Obrigado chat logo. Beleza, vamo nessa. Beleza, vamo nessa. Aí galera, já avisando que eu tô jogando uma torradeira, então se eu morrer pra nada é porque meu PC roda 5 FPS. Não, se você morrer, se você morrer a gente vai saber que seu PC explodiu. É zoeira, é zoeira, mano, é zoeira, é zoeira. É zoeira, mano, é zoeira. Tua resolução aqui do jogo, se abaixar mais vai virar o Super Mario World. Caralho, é foda, velho. É ouça, é ouça, não sei como é que é um jogo assim. É, tão bem, né, velho. Antes não, não tinha PC pra rodar nada, mano. Só juntar uma graninha aí, mano, e montar um PC aí maneiro aí, que dê pelo menos pra rodar um jogo maneiro, tá ligado? O negócio é o cara não ter o oi grande, pra se contentar com o que quiser. Tipo assim, eu baixei o jogo hoje ainda, então, quer dizer, eu jogava antes, mas eu baixei hoje de novo. E eu também não jogo muito FPS. Tipo, os jogos que eu jogo é LOL e Dark Souls. Ah, que isso, mano, tu joga LOL, mano, ah, que isso, mano. E aí, rapaz, moleque, eu vim do LOL também, é maluco. Pô, mano, como é que você consegue jogar aquilo lá, mano, LOL, me explica. Todo jogador de LOL, porque tem um ladinho viado, ele não joga, né não? Aí, 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 mano, eu tô te gostando aí, mano. Falou, aí, falou, aí, falou que ele gosta de fumar o chá de pele. O Alec aí, o Alec. Esse aqui é Alec diferenciado. Esse jogo aqui é igual LOL, pô. Se os caras começarem a te xingar, mano, tá, putz, que pariu, tá ligado? Os caras vão ficar quietinho, pô. Mentira, mano. Ih, mano, nem PT pra falar. Tá ficado, pô, e não vai jogar nunca mais, tá ligado? Não faz isso, não. Perdeu umas duas cantas pra mim. Tá muito feio, velho. Pelo amor de Deus, dá pra ver cada pixel. Ah, feio? Péssimo, maluco aqui, tá de jet, ó. Tá uma entrada a boca que ele tá na mão. Mano. Ah, o que é, o que é? Multiplay, mano, esse jogo aí? É, o Dark Souls é... Sem se multiplay. Joginho massa. Calma aí, pô, comecei a jogar esses tempos agora. Comecei ontem, tá ligado? Porque esse viado da jet me chamou. Pô, eu sou trem bala, mano. Ah, eu tô levando muito hate, tá ligado? Já tô quase metendo fodas, que nem um LOL. Vou xingar os caras tudo. Não, as costas aqui tem, ó. Ah, troleu, troleu. Acorda o Spike, troleu. Inimigo abatiu! Peguei dois. Menino, matador, rapaz. Peguei três, mano. Pegou dois. Peguei três. Só precisava de uma curazinha, mano. Velho, você parece que você é repontado pra comprar a partida pra mim, tá ligado? Mas você... Vai, mano, vai, mano. Vai, vai, vai. Ganhamos, pô. Estragou o pulmão dos caras, velho. Matei os cinco, mano. Matei os cinco. Viu, 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 viu? Foi incrível, mano. Foi incrível. O pulmão dos maluco, mano. O pulmão não funciona mais. Mano, esse Lucas aí é o Alec. Alec diferenciado. Fala pra ele, mas Alec. Quer um cigarro de pele? Charô de pele, Alec. Nossa, mano, se o seu nome tem um, dois, três. Não quero nem saber sua senha, velho. Descer. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. O LOL não deixa o cara botar uma senha fácil. Revelando Arya. Quer dizer, é o LOL mesmo. Sopra a sua. Louco em céu, olha. Ah, mano. Oh, fofo. Tem que encosta aí, mano. Arruchou, mano. Mecou, louco. Estou plantando. Ah, para o meu kill, velho. Vai curando a Alec aí. Ah, vai, lá vai o outro. Alec, devolve o kill do cara, velho. Localizando. Rapaz, se o cara não pode, o cara se junta, né? A Alec vai fumar o caixinho da, rapaz. Essa é a BR. Fumos cara, Alec. Nossa. Eu vou fumar a boca das armas, por conta que está fumaçando. Costa, 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 corredor. Já era? Ah, já era. Vamos ganhar, mano. Relaxa, relaxa. E aí, velho. Vamos machucá-los de novo. É isso aí, rapaziadinha. Rapaziada, está jogando bem. Agora que eu lembrei no Super Mario World, eu nunca passei do segundo mundo. Também. Eu não passei nem do primeiro, filha. A Alec está no charuto de pele dele do primeiro. Vou esmagar o coração dela. Eu não passei nem, filha. Vou esmagar o actual. Revelando área. Pega eles. Cobertura a caminho. Recarregando. Vou juiz. Acerta uma portinha. Até mais. O que é isso? Último jogador vivo Caralho, que leite eu coloquei Não resiste, fuga! Oh, viado, esse jogo parece que reporta por minuto, velho Por minuto não, por partido, se você ficar offline, no entanto Ah, gastou 30 segundos Ai, nação nela Ai, meu pé, mano Deixou o maluco Não é? Acho que isso é bravo Restam 10 segundos Bike plantada Bike plantada Só pegar tempo, mano Cagão 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 Nada, mano O cara tá agachadinho ali Pô, cagão Parceiro Pega essa Não dá nem um headshot, cara Que isso? Mano Mano, tô aprendendo, tô aprendendo Que isso, mano Olha quanto que eu já matei Já matei 10, nem tô acreditando E eu matei E eu matei 1 e morri 3, mano Eu sou o melhor do time Quem é o melhor? Tu quer o melhor, mano Eu só tô aprendendo, mano Ninguém é melhor aqui não, mano Eu já jogo igual Tá ligado? Só posicionamento que Que deu ruim Cobertura, carinho Ah, os caros Os caros já tá aqui, mano Ai, minha cabeça Ah, não, mano Fui encoxado Tem aí, mano Lá em cima Tem aí, mano Lá em cima Aí, tá Nossa de esquerda Boa Boa Tô tentando ficar sério aqui Mas tá engraçado demais É Tá engraçado demais, né Tô comprando Grana sobrando, se alguém quiser Pede aí, se alguém quiser, mano Pede aí, se alguém quiser, mano Hora de explodir É isso aí É isso aí É hora de explodir, mano Põe esse papal aqui aí Chegou o hack Pede aí Sombras viajando Recarregando Localizando Estão aqui Nossa Nossa Nossa, vai como? O que a pouco é o cara, hein? O cara não tapou, né? Fechou os olhos O cara Aí atravessa Mas não atravessou de lá pra lá E forte para a minha vida E forte para a minha vida Mas não passei Cheginho, vai, né? Fique carregando 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 Último jogador vivo Acho que é dependendo da arma Acho que é dependendo da arma, pô Resta 30 segundos Resta 1 inimigo Fique plantada Ah, mano Foi mal rapaz Fique carregando Tinha como não Tava com muita pouca vida Não é, mano? Eu também não escuto Fala, fala Além de Dark Souls e LoL Eu também jogo E o GTA SA A GTA Sandwich Sim, sim Mano, eu não Esses dias eu tava jogando LoL, mano Só que eu não Gostei muito não, mano Tipo, achei que O boneco é Muito devagar, mano Sei lá, meio estranho Nunca joguei um jogo Daquele, né? Mano, não é um tipo Não é um tipo de gameplay Que eu gosto não Tá ligado? Tem gente que gosta Mas eu não gosto não Tá ligando o drone É, mano Tem gente que gosta de Flifas, né? Então dá pra te entender Ah Cadê a curandeira, mano? O PS3 Puxou, pra cair no CEL Tchau Peguei Boa, boa vai lá vai lá tá fica a base mano que os cara falou ficou com medo e não tem curandera não né agora que eu fui perceber e como é macumbeira curandera macumbeira fiquei ceguinho ainda pra ver Acho que ela tá na direita e o outro tá lá na esquerda. Um cara matou da... um cara matou da direita. Eu vou jogar o Ultimoku lá. Vai, 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 vai lá. Vai, 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 bota a cara lá. Vem. Corte, corta pra você. Acho que eu darei um monte ali. Corte um inimigo. Os braços. Vai pra bem. Boa. Restam trinta segundos. Spike plantada. Cobertura caminho. e o mano enquanto tá com aquele bagulho assim que está o dedo tá ligado para cegar os caras mano tu já joga já e já vai dar cara tá ligado matando que fica cego pô tá ligado eu tô falando com a lec tá ligado segura mano começa um forrózinho aqui para nós tocar né vou botar um rap aqui para você escutar mano pode ficar apaixonadão a mãe a fiola tá ligado eu sei lá que que isso o papo eu sei não sério aqui olha a música dele é bom Eu sou psicopata Eu nem escutei Eu nem escuto como é que fala Olha esse cara Foi isso não mano, só tu mesmo Eu sou o caçador Não existe fuga Casta um inimigo Cuidado ai Recarregando Na moral, você morreu Subindo Restam 30 segundos Ainda estou aqui Boa time Ai mano, tu falou ai que teu PC é Da Xuxa mano, não ta eco que nada É pô Meu jogo ta, to vendo cada PC É o O cara fala isso ai pra não tomar Pra não ser xingado No meio da padinha que ele ta perdendo demais Diga ai Não mano, é sério mano, to vendo cada PC aqui É É bom assim hein pô É bom, bom caramba Os competitivos jogam assim maluco Ah joga, joga Caramba Só você então né Você é um pro player então Cuidado Foi dada a largada Inimigo amostrado Tá ai mano, na esquerda É Boa 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 Relaxa Relaxa Vai jogar com outro cara Eu acho que tem frega também No raid véi Ela é muito ruim Porta o jogador É o cara disse que começou hoje véi E já tem um personagem bom Tá ligado É frega mesmo né véi Diga ai É frega Pega uma gira aqui Pega uma gira aqui Pô Que disse o cara é otário Tá ligado O cara só faz Preguiças Aleg É Aleg 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 diferenciada Será que o Aleg O Aleg ta fumando mano Aleg 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 Ta em Narnia O Aleg E aí E aí E aí E aí E aí Aqui E aí E aí E aí E aí Deve tá lá numa coisa, mano. Quase, eu decidi com o negócio primeiro. É controles, né? Gerais, né? Ah, o que que cê quer? Os cores do controles, pô. É, mano, na configuração. Ele tá cooperando, velho, de sniper, certeza. Pior que eu não sei qual, não. Boa, mano. Bompei até o final. Só nessa pinada aí, que me deixa preocupado. Foi boa, mano, foi boa. Esse personagem aqui é uma mulher, não é? Acho que quer me dar um beijinho. Acho que quer me dar um beijinho, ó. Vai pegar spike, velho. Pega alguém, pega alguém. Pega tu. Tô com um spike. Bom, me agarrou. Eu sou suporte. Recarregando. Avança aí, rapaziada. Avança aí, rapaziada. Vai daqui. Ele vai pegar um beijinho. Tá porra. Olha a costa Cuidado costa Planta, 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 mano, planta Foi dada, largada Viu, pegou na bundinha dela, na facada Última rodada deste tempo Sem miséria, hein Sem miséria, hein, time Não, mano, mas tipo Mas tipo, o Valorant é tipo Uma rinha de pessoas aleatórias Desde quando você acha uns caras que nem o LOL, tá ligado Muito feio DP, pô Os caras falam tão ruim da comunidade do LOL Mas todas as corridas que eu joguei Só em duas eu achei uns caras chatão Não, pô, eu joguei Não existe fuga O bocado que eu caí Eu caí com uns caras chatos, tá ligado É com level, pô Dependo do level que você subir Os caras já vão É o caçadão, né Tá ativando o drone Tem dois, né Na moral, você morreu Recarregando Recarregando Vai plantada Ah, gostou, né Troca de lado Sigam minhas indicações Eles não podem se reposicionar Ah, mano, os caras perdoam Aí, mano, adiciona pra não julgar aí Mais aí, mano Jogou o fino aí Boa, Luca Jogou o fino também, mano Tamo junto Dá um salve aí pro vídeo Dá um salve aí, mano Eu vou deixar no vácuo Caralho Dá um salve aí, mano E aí, ó, rapaziada Fala, mano E aí Me deixou no vácuo, mano Deixou fraco agora, hein Uh Eu vou deixar no vácuo